Olá meninas, hoje trago-vos os favoritos do mês de junho, que está mesmo mesmo a acabar e vou começar por esta base da The Body Shop que me tem salvo nos dias em que eu saio de casa com mais pressa nomeadamente de manhã e que não tenho mesmo tempo para maquilhar, é só base, um pozinho, rímel e está feito Esta é a base compacta da linha Extra Virgin Minerals da The Body Shop e tem este aplicadorzinho muito fofo e é com ele que eu aplico que é para ser mesmo rápido Esta é a 105 Rose Ivory é mais clara, eu gosto muito, é assim a base não dura o dia inteiro Se vocês estiverem o dia inteiro fora de casa, têm que levar convosco para retocarem porque ela não dura o dia inteiro, mas tirando isso tem cobertura média digamos que dá para quando estamos com pressa Da mesma marca tenho este primer que é da nova coleção, da coleção Lily Cole O Pearl Radiance Primer, eu gosto imenso dele Ele é, tem forma de pompezinho, não é? E tem um pompezinho aliás E depois tem aqui pérolazinhas envoltas num... isto não é líquido Isto é mesmo um cremezinho espesso E aqui tem um sistema que faz com que estas bolinhas passem por aqui e elas depois saiam todas desfeitas E realmente isto ajuda imenso, foi dos melhores primers que eu já experimentei Ajuda imenso a fixar a maquilhagem E ficamos com um ar saudável, mais radiante Com pequenos brilhos, quase que não se nota É mesmo muito bom, gosto imenso Este tem 15ml É um bocado, eu já não me lembro que até custou Mas acho que custa 20 euros ou 15 Para ter 15ml é um pouco caro, mas é muito bom Quem tem possibilidade eu realmente aconselho Da Body Shop ainda Este Born Lippy Este é de Romá Tem sido o meu hidratante labial Agora pessoalmente neste tempo Que com muito calor os lábios estão sempre secos Com menos os meus Eu gosto de usar isto antes de utilizar o batom Porque antes de ir dormir Eu aplico este Que é o de chocolate também É manteiga labial Que já está ali com um buraquinho Antes de dormir aplico sempre este Mas para andar na necessaire Utilizo este Eu não sei qual é o preço dele, sinceramente E também não sei qual é a quantidade Ah, 5 gramas Não dá cor aos lábios Dá apenas um pequeno brilho Até porque eu aplico sempre o batom por cima Por isso também a intenção não era dar cor Mas sim hidratar Passando para outra marca Este produto Que acho que já fez parte dos favoritos Ai, do ano passado Não, do mês passado Esta base Do Boticário Que tem este pincel Super, hiper, mega fofo Assim está melhor Super, hiper, mega fofo E agora com estes dias de calor Que eu sinceramente odeio Quem me conhece sabe que eu odeio calor Esta é a base Esta é a base claro Para a nossa cara Eu já fiz review sobre isto Para a nossa cara não se derreter Como eu costumo dizer Não há nada melhor do que uma base Uma boa base em pó E esta é realmente uma boa base em pó Recomendo Custa 20 euros, acho eu Gramas, não sei quantas tem Aqui Este produto Que é da nova linha Da linha Infinite Infinite, sim Este é o pó eliminador Perfumado Infinite Gold Eu já fiz review sobre ele Eu simplesmente Amo este produto E agora nos dias de verão Não saio de casa sem ele Aplico No decote E nos braços Vocês não conseguem Conseguem, conseguem Conseguem ver que ele é Super brilhante E Tem aqui um pelinho a sair Às vezes saem pelinhos das Sai pelos Alguns E É espetacular Vocês ficam lindas Quem gosta de brilhantes Este é o melhor Cheira super bem Vocês tem aqui o O reservatório E depois para fechar é muito simples É só puxar como eu fiz É lindo 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 Custa 20 euros E tem 5 gramas e meio Lindo 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 Adoro Ainda do Boticário E agora para combinar com este Solid Praia Este blush Este é o Orange Gold Vocês já conhecem Já fiz partes favoritos Toda gente conhece este blush Que é lindíssimo Tem este aplicador Mas eu não o uso Ele é Laranja Com uns Pequenos Brilhos dourados Mesmo muito, muito bonito Gosto muito dele Sinceramente acho que custa 15 euros A volta disso Ainda do Boticário Último produto A esta Máscara Também da linha Infinite É roxa Que eu Adoro Já fiz review também sobre ele É roxa Ai eu hoje estou cansada O rimel é roxo E aplicam por cima do vosso rimel normal preto E ficam Com umas pessoas lindíssimas Como eu costumo dizer Quando as vezes estamos com pressa Para sair de casa Basta este rimelzinho A base e o pó E já estão perfeitas Para o dia todo Porque realmente dá É um pequeno promenor Que dá aquele tchan Preço Entre 10 e 15 Acho eu Outra marca Agora são 4 marcas diferentes Este rimel da L'Oreal Volume Million Lashes Extra Black É mesmo Extra Black E ficamos com uns Pestanões Eu adoro este rimel Ficamos com uns Pestanões Nem é preciso Corvex nem nada Basta isto Espetacular Custa 20 euros Mais ou menos Este da Kiko O Top Coat Eu gosto de aplicar Eu gosto de aplicar Nas Nas Pestanas Mas na parte externa Porque vocês veem que a escova é muito pequenina Só mesmo esta parte Para dar aquele push up As pestanas Na ponta Gosto imenso E realmente Dá resultado Tem que ser aplicado por cima do rimel Que vocês utilizem E agora Este batão Da Peguissage Ouvi dizer Que a Peguissage Do Porto Fechou Eu hoje passei lá E realmente estava fechada Não sei se é para obras O que é Sei que tem uns Uns cartõezinhos A tapar a loja Sinceramente Não sei E este É Laranja Laranja É cor de... Vocês conseguem ver bem Mas eu também já fiz review sobre ele É cor de telha Este é o... O 088 Tenho número 088 Eu gosto muito deste batão Mas acho que podia durar um bocadinho mais Na... Na boca E... Mas gosto muito do cheiro Faz-me lembrar o batão Que a minha avó tinha Quando eu era criança Ela usava É o cheirinho mesmo Preço Sinceramente Não me lembro Mas entre 10 a 15 E agora o produto Que para mim tem sido A minha paixão Desde que o recebi O Jumbo Milk O tão badalado Milk Da NYX Também já fiz review sobre ele Uso todos Todos os dias Por cima do primer Sombras E antes da sombra Qualquer sombra Seja clara Seja escura Brilhante Opaca Não interessa E realmente Dá vivacidade Às... Às sombras Dá Nota-se bem a diferença Também já fiz... Já fiz review É o que eu digo Eu estou... Estou cansada Dá vivacidade As cores ficam muito mais vivas E ajuda mesmo a duração Eu tenho um quarteto da Kiko De que não gosto muito Porque... Ele não fixava na pálpebra Ao fim de umas horas Já estava todo na pálpebra móvel E então resolvi dar-lhe uma oportunidade Através Deste Jumbo da NYX E a verdade É que fixou E foi num dia de calor Fixou E a sombra não saiu do sítio Para todas as amantes de maquilhagem Eu aconselho A terem pelo menos Um Jumbo da NYX Nomeadamente este O Milk Na vossa coleção Porque realmente Faz toda a diferença Na hora de maquilhar E eu comprei este Na lojinha da Janina A Janina Tinha... Tinha e tem Uma loja online Mas agora também tem Uma loja física Em Guimarães E eu ainda lá vou Ou julho Ou em agosto Tenho que lá ir E ela vende Muitos produtinhos da NYX Também E entre outras marcas Por isso Procurem no Google Lojinha da Janina E vocês vão encontrar De certeza Se não vejam no meu blog Que eu tenho lá Uma... Uma... A imagem da lojinha E... Um banner da lojinha E o link para ela Espero que tenham gostado Ah! E custou... 5€ com os portos de envio Ficou 7,5€ Porque eu quis... Correr registado Prefiro E foram estes os favoritos Do mês de Junho Espero que tenham gostado meninas Até à próxima